Olá, meus queridos estudantes, estamos de volta para mais uma aula, tá? Dessa vez a gente vai ver as mídias na educação. Vamos ver que foi mais que uma invenção, tá? Um processo e uma maneira de pensar. Então, gente, ó, hoje já vimos, pessoal, que já vimos na sala de educação, hoje é um dos pilares indispensáveis, tá? Em qualquer meio da sociedade, principalmente hoje na educação, que não pode ficar aquém da sociedade, tá? Até o final do século XIX e início do século XX, as metodologias de ensino se apoiavam essencialmente no discurso e prática pedagógica que se baseava na mediação discursiva do professor, tá? E isso foi, essa prática foi dominante até, vamos dizer agora, até aqui em nossa região, até o início ainda deste século, tá? Mas com a chegada dessas tecnologias, tá? Das TICs, veio para modificar, pessoal, veio para modificar a postura tanto professores de alunos, tá? Das escolas que tiveram que promover uma ressignificação constitucional e operacional da prática pedagógica utilizando essas tecnologias, tá? Hagrevas, em 1998, ele diz o seguinte, que a cultura docente abrange duas dimensões, que são o conteúdo e a forma, tá? A maneira que o professor pensa, faz, tá? E diz, constitui o conteúdo da sua cultura profissional. Já a forma que o professor se relaciona com os demais, com os demais professores na escola, ela faz parte da forma. O mesmo autor diz que é possível identificar quatro grandes formas da cultura dos professores, que são o individualismo, a colegialidade, a balcanização e a colaboração. O individualismo, gente, é a caracterização pelo isolamento do professor na sala de aula. É aquele momento ímpar do professor em que só está ele e seus alunos lá na sala de aula. A cultura da colaboração, pessoal, são as relações em que o professor tem, aquelas relações importantes, tem com seus colegas, tá? Ou com as demais pessoas da escola. Aí a gente também, a cultura do colegialidade forçada. Ou seja, são aquelas, são aqueles procedimentos, pessoal, que são propostos pela escola, tá? Que o professor, que todos os professores têm que desenvolver, tá? Ou propostas vindas, por exemplo, de uma secretaria. ou de outro órgão, tá? E temos a cultura da balcanização, que caracteriza pela formação de pequenos grupos de professores. Já sabemos que em uma escola, você tem 10, 20 professores, tá? Cada professor vai... divide, todos se relacionando bem, mas cada um tem os seus afins, né? E os seus mais chegados, como diz aí no popular. E Fernando, pessoal, o Fernando diz o seguinte, que os professores falaram sobre a implantação da tecnologia nas escolas, sobre a resistência, tá? Que os professores, que muita gente diz que os professores são resistentes à inovação, às tecnologias. Sobre esse tema, tá? O Fernando diz que o seguinte, que é compreensível a resistência dos docentes. Por quê? Porque os professores, pessoal, quando surge o novo, precisa conhecer, tá? Precisa conhecer como funciona, como é a sua aplicação, quais são os resultados positivos, tá? Os resultados negativos, tá? Quais são todos aqueles efeitos. Então, por isso, isso é como o Fernando, se vê essa resistência que surge quando surge uma nova tecnologia. Estava lendo outro autor, eu não sei se era Fernando, esqueci do momento, em que diz, quando surgiu a caneta, muitos professores foram resistentes, queriam utilizar as penas e o tinteiro para escrever, porque achavam a caneta não era uma boa invenção ainda naquela época. Então, mas, ele ressalta, pessoal, para a boa implantação da tecnologia, das TICs, pessoal, é preciso que a escola tenha, tá? Um projeto político pedagógico, tá? Esse projeto político pedagógico com os objetivos bem definidos, tá? Para quê? Porque essas TICs, pessoal, o que vai possibilitar? Se esse projeto é bem eficiente, tá? Pessoal, bem planejado, bem pensado, feito tanto com professores e toda a comunidade escolar, vai permitir o quê? Utilizando as TICs, vai permitir registrar e atualizar instantaneamente toda a documentação da escola, utilizando as tecnologias. Outra coisa, pessoal, pode criar o quê? Um sistema de acompanhamento, de participação, tanto de professores, de alunos, de comunidade escolar, tá? Essa participação, pessoal, pode ser através de redes internas, pode ser também, pode ser também, pode ser também, uma interação entre a escola, ambiente interno com ambiente externo, tá? Definir metodologia de avaliação adequada, se compatíveis com critérios democráticos e participativos. Outro que tem que ter também no PPP, gente, projeto político-pedagógico da escola, que se tiver bem definido, vai permitir o quê? A troca de informação e experiência com a comunidade escolar, identificando os talentos, tá? E potenciabilidades, para que possa contribuir à evolução conjunto de problemas, tá? Tanto da escola como da comunidade. E é importante que dessas horas, tá? Tomar, discutir, tomar decisões compartilhadas, tá? Em qualquer problema, tá? A escola, por exemplo, vai faltar em uma direção, ela nunca, ou coordenação, tá? O professor, se for um problema, tá? A pessoa nunca pode tomar uma decisão por si só, né? Isso tem que ser compartilhado. O que dá sentido, então, observa aí, pessoal. O que dá sentido à educação é ter um projeto político-pedagógico construído com a participação dos diferentes segmentos da escola. Já Chaves, pessoal, segundo Eduardo Chaves, o uso do computador pelo professor na escola se classifica em cinco grupos, tá? Há cinco grupos. O primeiro grupo, pessoal, é aqueles professores que acreditam que o computador seja útil, indispensável, mesmo que as crianças venham aprender algumas fatos básicos, tá? Acerca do computador e de seu impacto na sociedade. Esse aqui, esse grupo de professor, defende que eles sejam, desde criança, tá? As crianças já têm o contato com o computador e que ela tem acesso a várias informações, tá? Da sociedade, ou que ela também aprende, vai aprender como utilizar o computador. Em segundo lugar, pessoal, há aqueles professores que defendem que se ensinem, desde já, desde já, as crianças como utilizar para processamento de texto, já ensinar uma criança como processar, como digitar um texto, como formatar um texto no computador, tá? Fazer as edições, salvar, e assim por diante. Produzir o quê? Desenvolver planilhas, tá? Gráficos, tá? Apresentações de slides, e assim por diante. Há um terceiro grupo, pessoal, que é aqueles que acreditam que a principal forma de utilização do computador na educação deve ser como instrumento para o ensino das matérias do currículo tradicional, tá? Esse aqui seja apenas um recurso para, se eu estou trabalhando para matemática, eu vou procurar lá um programa, um software, vai, um jogo para ajudar o aluno a aprender, por exemplo, a operação de multiplicação, tá? E aí nós temos um grupo daqueles que defendem a tese, que se deve ensinar a criança a programar o computador. ou seja, um grupo de professores que devem se ensinar às crianças como programar. Como já falei antes, pessoal, existe no Brasil várias linguagens, pelo menos três, pessoal, mas a mais difundida, pessoal, é o Logo, tá? Que é uma linguagem de programação feita para interagir com crianças. Em quinto lugar, há aqueles que defendem uma abordagem de certo modo anarcático, que acreditando que qualquer forma de contato da criança com o computador lhe é intelectual e cognitivamente benéfico. Essa aqui, coloca aqui, tem várias crianças, eu coloco aqui o computador e deixo, as crianças defendendo por si só, descobrindo por si só como o computador funciona, já é algo já é algo de aprendizagem, tá? Ou quando você entrega o celular para uma criança, que ele vai aprendendo, trazendo aqui já mais para o atual, entrega o celular para a criança, e que ele vai aprendendo como usar, como localizar os jogos, tá? Como ver os vídeos dele preferidos, vai descobrir como assistir, como localizar os seus vídeos preferidos, tá? Então, esse aqui, é o que eles defendem esse aqui de grupo que a criança vai aprendendo por si só. Independentemente, pessoal, da categoria que deseja que esteja inserido o professor informado, tendo cada vez mais, cada vez mais estar presente em sua rotina de trabalho e por esse motivo, é preciso que esses tenham acesso a centros de formação e reciclagem nessa área, tá? Isso aqui é já um reclamagem para o professor que ele sempre está, deve estar fazendo formações, tá? Deve estar sempre se atualizando, fazendo reciclagem, como foi falado no vídeo anterior. É necessário também, pessoal, que o professor, é necessário que o professor conheça o que o computador pode, o que pode, o que ele não pode fazer na educação, tá? O que pode ser feito melhor utilizando o computador e o que pode ser muito bem feito sem o auxílio do computador, tá? Ou sem o auxílio da tecnologia, ou de um celular, por exemplo. o computador, o professor deve ter em mente, tá, pessoal, como ele pode aplicar, aqui eu citei computador, mas temos o celular e outros recursos tecnológicos, vale para qualquer um, o que pode ser feito com ele, tá? E o que pode ser feito com ele, o que pode ser bem feito com ele e o que pode ser também feito sem auxílio deles. O computador, pessoal, como no início as tíquetas, pessoal, elas nunca vão limitar, tá? Porque elas vão dar liberdade para as crianças, tá? Além da liberdade, ela vai criar muito além do que algumas práticas observadas no cotidiano, como as intermináveis treinos, motores e exercícios prontos para pintar, completar e copiar, tá? Se você, são poucas crianças que têm a resistência de não querer utilizar alguma tecnologia, tá? Então, se uma criança tem acesso, pessoal, vocês podem observar em casa mesmo que hoje a facilidade quando você entrega um celular para as crianças, a facilidade é que eles têm de descobrir coisas novas, alguns recursos, alguns comandos que você não sabe nem como utilizar ainda. Às vezes, dá até trabalho para configurar o celular novamente. então, segundo Oliveira e Fischer, tá, pessoal, as crianças sentem imensa alegria de criar algo seu, tá? E essa motivação as leva a querer fazer coisas cada vez mais complexas complexas e bem feitas, tá? Para a Mora, pessoal, a tecnologia apenas quando dentro de um projeto inovador, tá? Dentro de um projeto político-pedagógico bem feito ou dentro de um projeto da escola, pessoal, seja bem aplicado. Então, essas tiques vão sensibilizar o quê, pessoal? O que é que elas vão provocar? Elas vão sensibilizar para novos assuntos, o que vai trazer mais? Vai trazer informações novas e diminuir a rotina, tá? na escola, vai ligar, vai ligar com o mundo, com outras escolas e aumentar a interação, tá? Tanto entre professores, entre alunos, tá? E com o outro, e com o mundo, tá? E vai permitir a personalização e se comunica facilmente com o aluno, porque trazem para a sala de aula as linguagens de comunicação do dia a dia da criança. Isso você já deve ter observado, pessoal. Na hora que você vai para uma sala de aula, tá? E vai precisar utilizar um data show na hora que você leva. Se precisar levar notebook, data show e caixa de som, pode deixar, sempre vai aparecer um grupo de alunos que vai tomar de conta para montar tudo, deixar tudo no ponto para você, para você trabalhar o seu conteúdo. Isso porque o aluno, os estudantes, as crianças, gostam do novo, gostam de novidade. então, pessoal, a tecnologia, só lembrando aqui, a tecnologia por si só, ela não vai aumentar o desempenho das crianças, tá? Para isso acontecer, para isso acontecer, é necessário que o professor tenha em mente o que vai fazer. Tem um projeto inovador, tá? Ele vai aumentar o quê? Porque com a tecnologia vai aumentar a capacidade do professor ou em aprender a atenção deles, tá, pessoal, de mostrar, fazer, mostrar simulações, além de simulações, você pode navegar, como a gente viu, ali por museus, tá, alguns parques, tá? E uma vantagem do uso das tics, tá, pessoal, do computador na sala de aula, tá, o contato da criança com o computador é que ela nunca vai bloquear os estudantes, tá? Segundo o Paulo, quando a criança está em contato com o computador, por exemplo, vai ter ausência do bloqueio cognitivo, tá? Isso é uma das maiores vantagens. Por quê? Porque quando a criança está lá no computador de fazer alguma coisa errada, o computador não vai reclamar ele, não é isso? Vai ter paciência, está aguardando uma nova instrução, até o computador vai ficar fazendo tudo o que ele manda, vai obedecer todas as instruções. Então, essa paciência freia do computador aos possíveis do aluno e bem como a falta de resposta do computador para que o aluno, para uma determinada instrução que foi dada, tá, que o computador não entendeu, faz aumentar a interação dos estudantes, que ele quer descobrir por que aconteceu tal coisa ali na tela do computador quando ele apertou tal teclas combinadas, tal, digitou tal comandos. Ainda temos outras vantagens, tá, pessoal? A utilização das tíquias em sala. Quais são as vantagens? O prazer das descobertas, a motivação, a alegria, a emoção, a cooperação, integração social, aprendizagem com significado, o retorno, possibilidade de correção de erros, desenvolvimento pessoalmente crítico, possibilidade de provocar desafios. Então, aqui são outras vantagens ao uso desses recursos, tá, em sala de aula. E aí, para a gente utilizar, pessoal, o computador na sala de aula, é necessário também selecionar que programas eu vou utilizar, quais são os softs, tá, que eu vou utilizar, que é o programa. Aí, esses programas são classificados em quadro, tá, pessoal? Temos os que são classificados como tutoriais, que apresentam instruções para a realização de determinadas tarefas, geralmente, estes têm pouca, pouca interação, porque ele já vem, como é um tutorial, você vai apenas seguir, tá, a programação, por exemplo, quando você vai instalar um programa no computador, o tutorial é aquilo ali, você clica no arquivo em que você baixou, logo vem a pergunta, pergunta lá no computador, deseja instalar esse programa no seu computador? Aí você fala que sim. Aí você vai, aí vai aparecer outras perguntas no local em que você deseja instalar, se quer que aparece na barra de inicialização, deixar um ícone na área de trabalho, tá, se você deve aceitar os termos, tá, então, essas aí, a interação que vai ter geralmente é só isso aí, você já vê em vários comandos lá em que você vai apenas escolher um deles. exercitação, pessoal, possibilita atividades interativas através de respostas a questões apresentadas, aqui é um segundo programa, tá, isso aqui você pode utilizar, são programas que você pode utilizar quando você passa uma atividade, por exemplo, aqui o aluno vai responder, uma atividade pelo Google Forms, por exemplo, investigação, são programas que podem buscar e encontrar muitas informações a respeito de vários assuntos, são aqueles sites de, por exemplo, o Wikipedia, as enciclopledias, tá, pessoal, a mais famosa, nós temos o Wikipedia, tá, e simulação, esse aqui é o melhor, pessoal, são os softwares de simulações, de simulações, nós temos, nós temos, nós temos muitos disponíveis, tá, pessoal, quem trabalha com física, química, matemática, biologia, nós temos, por exemplo, aquela, as simulações PET, tá, dispõem tanto em inglês como em português, da escola digital, e outros sites aí que disponibilizam vários softwares, tá, de simulações, tá, aí você só, dependendo do conteúdo, você vai pesquisar na internet. E o uso educacional da internet, pessoal, o, deixar, hoje, a internet, você encontra tudo na internet, cabe o usuário saber utilizar, tá, pessoal, então, quando a gente fala o uso educacional da internet, sabemos que nesse mundo que nós estamos vivendo, hoje, através da internet, é que no uso educacional nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizarmos elas para ter o contato com estudantes, tá, através dos, dos programas educacionais, promover reuniões com os estudantes, as aulas online, tá, esse momento em que você vai acessar esta plataforma virtual, tá, o AVA, essa plataforma virtual de aprendizagem, você está fazendo um uso educacional da internet, tá, ou seja, todas as vezes em que você está realizando uma pesquisa para ser produzida em sala de aula, tá, é um uso, é, você está fazendo um bom uso da internet, porque na internet você encontra tudo, tá, pessoal? Então, pessoal, é, nossa aula fica por aqui.